Música Está precisando de dinheiro no GTA V Online? Conheça a Z Store, a melhor loja de upgrades da América Latina Com pacotes a partir de R$30,00 e muita segurança pra sua conta Z Store, tá por baixo? Dê um up! Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, manos Hoje com o vídeo de Red Dead Redemption 2, esse jogo insano que eu pretendo trazer mais vezes aqui pro canal Então hoje eu vou ensinar como instalar aqui um mod menu no Red Dead Redemption 2 É o Red Dead Trainer, um mod menu muito bacana, já trouxe aqui no canal Mas o vídeo estava desatualizado e vocês pedem muito esse vídeo aqui, beleza? Mas antes de iniciar esse vídeo, eu já peço pra você que ainda não é inscrito aqui nesse canal Já se inscreve aí, já ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Já deixa o likeão pra fortalecer E comenta aí embaixo que outros vídeos, que outros mods vocês querem ver por aqui E já me segue lá no Instagram também, arroba Nick Gamer ZYT E se você estiver precisando aí de um mod menu pro seu GTA V Online Entra em contato comigo ou acessa meu site aí na descrição Zstore.net.br Enfim, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto, direto ao vídeo Como eu disse, o mod de hoje é esse daqui, o Red Dead Trainer Você só vai precisar baixar ele e o Script Huck R aí, né? Pro seu Red Dead funcionar Então baixa aqui o link que eu vou deixar do Script Huck R Você entra no link aqui, né? Vai em Download, clica em Download, beleza? Aqui nesse site, provavelmente você vai ter que criar uma conta pra conseguir baixar Mas é bem simples É só você se cadastrar aqui no site, criar uma conta como qualquer outro site Tipo um login, né? Que você vai ter aqui no site Que você vai conseguir baixar tranquilo, beleza? Então é só você criar uma conta no site Vira aqui no link que eu deixei pra vocês, né? Vai aqui em Files Eu vou tentar já deixar aqui em Files já o link Mas se não tiver, tiver aqui em descrição, é só você vir aqui em Files Aqui está o arquivo, né? Que vocês precisam Você vai aqui em Manual Download Clica aqui, ele aparece que precisa do Script Huck Mas o Script Huck a gente já baixou aqui Mas pode ir aqui em Download também Clica em Download Vai aqui em Slow Download Não tem problema, é bem leve esse arquivo aqui Não vai demorar Não precisa você pagar, né? Pra tá baixando usando o site Vai em Slow Aqui aparece uma parada de doação Se você quiser doar, fique à vontade Se você não quiser, não doa E beleza, mano Já baixou aqui o arquivo do Red Dead Trainer Então vamos pro próximo passo agora Que é encontrar a pasta raiz do nosso Red Dead Se o seu Red Dead for aí do Rockstar Launcher Você vai no ícone dele na área de trabalho Clica com o botão direito do mouse E vai em Abrir Local do Arquivo Que você será levado aí pra sua pasta raiz do Red Dead Que foi comprado pelo Rockstar Launcher, né? Se o seu GTA V for aí da Epic Games Geralmente ele está aqui em Disco Local C Arquivos de Programas Pasta Epic Games Geralmente a pasta aqui dos seus jogos Vai estar aqui, beleza? Caso você tenha instalado em outro local, né? O seu Red Dead É só você ir no local que você escolheu Que você vai encontrar sua pasta raiz também Você pode estar também abrindo, né? Sua Epic Games E tentando instalar algum jogo Que aí vai aparecer o diretório, né? De instalação Vai aparecer o caminho, né? Pro jogo ser instalado Pode ser que você encontre o seu jogo por lá também, beleza? E se o seu Red Dead for aí da Steam Você vai na Steam, né? Vai em Biblioteca Vai aqui em Red Dead Redemption 2 Clica com o botão direito do mouse E vai em Propriedades Vai aqui em Arquivos Locais E vai em Procurar Que você será levado aqui pra sua pasta raiz Do Red Dead, beleza? Agora vamos pra instalação, né mano? Então abre o primeiro arquivo aí O ScriptHook R Vamos voltar aqui, né? Nos arquivos da pasta raiz Você vai entrar nessa pasta BIM aqui, né? Do ScriptHook R Vai dar um Ctrl Selecionar somente esses dois arquivos aqui E arrastar pra cá, né? Pra sua pasta raiz No espaço em branco, certo? O meu vai aparecer pra substituir Porque eu já tinha o mod instalado Agora vai ser o próximo arquivo aqui O Red Dead Trainer, né? O arquivo do menu Vamos voltar aqui na pasta raiz, né? Abrimos aqui o nosso arquivo Seleciona esses dois arquivos aqui, galera Seleciona os dois E arrasta pra cá também Feito isso, tudo ok Mod instalado Agora vou estar entrando lá no Red Dead Pra mostrar pra vocês Como funciona esse mod aqui E como está tudo ok, né? E eu já volto aqui com vocês Fala aí, rapazes Já estou aqui no Red Dead Redemption 2 Agora pra abrir o menu aqui É só apertar o F3, né? Então aperta o F3 aí Que vai abrir o Red Dead Trainer Pra você tá se movendo aqui Dentro do menu É só você ir com as setas, né? Aqui do teclado Ou também com as setas do Numpad Também dá, beleza? Pra entrar nas opções É o Enter Aqui você tem opções de animação, cara Tem opções aqui De nunca ser procurado pela polícia God Mode, né? Ficar invencível Estamina Não ficar com sono e tal Super poderes Super Jump Olha, Super Jump Se liga, dá um pulão Nossa, nem se compara O Super Jump do GTA É bem mais alto, mano Enfim, tem muita coisa legal aqui, mano Aqui você pode pegar também Colocar a vida infinita Até pro seu cavalo, né? God Mode Fazer todas as paradinhas aqui Com os cavalos Aqui em Weapons Você pode pegar a arma Que você quiser, mano É... Você vem aqui em cima E vai indo pro lado Que vai mudar, né? As armas aqui, por exemplo Eu quero o rifle Carcano, por exemplo GG, mano Peguei ele aqui Olha que legal Também tem aqui Os Crocodilão Olha, mano O Crocodilão aqui Eita, mano Spawnei aqui o Crocodilão Olha Que loucura o bichão aqui, mano Vai pegar os cavalos Você é louco Como vocês podem ver Uma loucura aí, rapaziada Vamos spawnar esse amarelão aqui Aí, spawnei um gigantão aqui Amarelão Eita, olha o tamanho do bicho, rapaziada Ih, cachorro Sai daí, mano Sai daí, cachorrinho Eita, rapaziada Corre, corre, mano Parece que ele tá de boa Não tá tentando pegar ninguém, é? Vou spawnar aqui uns Quatro ursos, mano Ai, o urso tá tentando pegar eu, mano Sorte que eu coloquei God Mode Aí, rapaziada Deletei tudo aqui Que eu tinha spawnado Enfim, como vocês viram Dá pra fazer uma zoeira muito insana aqui, velho World Options aqui Deve dar pra mudar o tempo, né? O clima, né? Também, cara Velocidade do vento Neve ou não Enfim, tem muita coisa bacana Aqui nesse mod menu Pra vocês jogarem aí No jogo de vocês, manos Vai ser bem bacana aí agora Vocês jogarem aí O Red Dead de vocês Com esse mod menu Lembrando que eu recomendo Que você já tenha zerado o jogo Mas Fica de acordo Com a sua preferência aí Vocês pediram um mod menu bacana Eu trouxe aqui pra vocês Um bem legal, mano Ele tá funcionando perfeitamente Como vocês podem ver Sem bugs Dá pra se divertir bastante Aqui no Velho Oeste Beleza? Mas enfim, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Muito obrigado pela atenção de todos É isso aí Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau